Roseli, eu queria falar justamente, acho que esse ponto de rede social é importantíssimo para a gente tratar aqui. Bem usada, a rede social ajuda a você interagir, um adolescente, uma criança, com pessoas que têm gostos parecidos com o seu, conhecer pessoas diferentes, traz informação. Mal usada, ela traz desinformação. Você só vai reverberar, pode reverberar coisas ruins, também encontrando grupos que têm pensamentos, a palavra certa não é errados, mas alguns comportamentos que não deveriam acontecer, que você encontra nas redes sociais. E aí as atitudes para enfrentar isso são variadas. Tem quem simplesmente não se preocupe, tem a restrição total. Recentemente o governo de São Paulo proibiu nas escolas estaduais e aí você acaba tirando uma ferramenta que está ali, ela é usada. Como utilizar as redes sociais, aquela velha orientação para os pais, mães, professores, e qual o impacto nas redes sociais em todo esse cenário que a gente está vendo, tanto o lado positivo quanto o negativo? Aqui cabe uma orientação aos pais, né? Nós temos dado os aparelhos que têm acesso à internet muito precocemente aos filhos. Quase todos têm celular na infância, quando não na primeira infância ainda. O que significa que eles aprenderão a usar rede social sem maturidade, sem conhecimento, sem conseguir pensar criticamente. Eles são levados pelas redes, eles não procuram as redes. Então, assim, criança não precisa de participar de rede social. Aliás, a maioria delas impede a entrada de crianças. Na adolescência, eles já podem, como você disse, faz bem a eles. Olha, adolescente tímido, por exemplo, introvertido, não tinha chance fora das redes. Hoje tem chance de conhecer pessoas fora da classe dele, fora da sala em que eles se encontram, da escola, do bairro. Ele pode conhecer pessoas de outros países. Nossa, pode ser muito produtivo. O problema não são as redes sociais, somos nós. Nós, a sociedade, não ensina os mais nós a usarem bem essa tecnologia que pode ser muito favorável a eles. desde que eles sejam educados. A educação digital precisa ser parte integrante do trabalho da família, muito respeito ao ambiente privado, e à escola, muito respeito ao ambiente público.